Olá, Sofia. Bela surpresa, não? Bom, pediram-me falar sobre ti e, como é evidente, sobre a grande atriz que tu és. É evidente que eu sou, independentemente do lado profissional, um marido cheio de sorte em ter-te na minha companhia todos os dias. Mas também para te dizer que, que nos estão a ouvir, que de facto tu és uma das grandes atrizes com quem eu trabalhei. E que de facto o teu talento dá para vender, dá para comprar o que tu quiseres. Só não farás o que tu não quiseres. Apesar de eu achar que agora que chegámos aos 50 anos de idade, e tenha a certeza absoluta que os teus grandes, grandes papéis ainda vão chegar. Ou seja, depois de tudo aquilo que já nos deste a nós como espectador, ainda vais ter muito mais para dar. E fico muito feliz de acompanhar a tua carreira e dizer-te que estou à tua espera em casa daqui a bocadinho. Também vou para casa e dizer que está muito. Beijinhos, meu amor. Que lindo. Este homem é que não precisa de mim para nada, mas quer-me para tudo. Não é lindo? Acho que é lindo e acho que ele está cheio de razão. Que bom. Ele está cheio de razão, porque nós já te vimos em coisas tão extraordinárias. E acho que agora é que veem se calhar os papéis ainda mais extraordinários. Oxalá. Não é? Oxalá. E ele sabe, não é? Ensenador. E já deve estar a pensar muitas coisas. Tu não trabalhas com ele, em teatro só trabalhas com ele. É uma espécie de um pacto? Não, não. Eu tenho tido vários convites, mas não se tem proporcionado e acaba por ser, como temos, a companhia de teatro. E, de facto, eu gosto muito de trabalhar com o Celso. Ele é um mestre e ele diz que eu sou boa atriz e ele, para mim, é o melhor. É o melhor dos melhores e tenho, de facto, tido uma sorte incrível de o ter. Como ensinador, a carreira que eu tenho feito, mesmo lá fora, internacionalmente e tudo. É um homem incrível. A carreira em Espanha, meu Deus. Nem temos a moção. Ele é que é incrível. Não sou eu. Ele é que tem, de facto, esse condão de ser grande, mas de fazer pequeno perto de nós. E é uma sorte, de facto, porque tem sido... é o amor da minha vida, é o homem da minha vida e trabalharmos juntos é incrível. É sensacional. É incrível. Mas é, de facto, incrível, porque ao longo do tempo, 20 anos de casamento, imagino que 20 anos também de coabitação teatral, não é? Às vezes dava para haver assim um... Não há muito. Não há muito? Não há muito?